Que boa tarde, meu nome é Walter Gomes dos Reis, estou sem energia desde as sexta-feiras, dia 25 do 8, às 11 horas da manhã, que a energia acabou na sexta-feira, até hoje, domingo, agora à tarde são 17h38, está sem energia aqui na minha região do Corvo Misterioso, região município de Aledainha, área rural, tudo sem energia. Já liguei na CEMIG, várias reclamações, e a CEMIG até o momento não se pressionou, fala que é só aguardar, só manda esperar, esperar e até o momento não resolver o problema. Isso é um descaso da CEMIG, com o nosso consumidor que pagamos nossas contas, e a CEMIG deixa nós numa situação dessa região, mais de 80 famílias que na região estão sem energia. É um descaso com os consumidores, tem crianças pequenas, estão com falta de água na região, depende de bomba.